As equipes de salvamento retomaram nesta segunda-feira a segunda missão para tirar os meninos que estão presos em uma caverna do norte da Tailândia. O quinto adolescente foi resgatado hoje, depois da saída de quatro deles no domingo. A equipe de mergulhadores entrou na gruta às 11 horas da manhã. O quinto menino resgatado já foi levado ao hospital. Os trabalhos foram interrompidos por 14 horas para que os membros de salvamento repusessem os cilindros de ar comprimido e reavaliar as condições nas inundações parciais da cavidade que fica na província de Shanghai. A expectativa é que esta segunda tentativa seja mais rápida do que o previsto, graças às boas condições que os especialistas encontraram ontem no interior dos túneis subterrâneos. As chuvas são uma das principais preocupações das autoridades tailandesas, porque a água filtrada pelo monte pode voltar a inundar as galerias e anular a drenagem realizada desde que os 12 estudantes e o professor foram encontrados no dia 2 de julho. Obrigado.